Sempre que eu leio a história de Cristo Eu fico a pensar com grande emoção Num privilégio que muitos tiveram De ver o teu rosto sem ti, sua mão Eu também teria a mesma alegria De vê-lo bem perto, bem juntinho a mim Olhar em seus olhos, serenos e meigos Oh, como eu seria tão feliz assim Queria saber como era seu rosto Embora eu sinta que era muito lindo Inspirava fé e também confiança E dava a todos um gozo infindo Ao ver as gravuras dos quadros pintados Daquilo que dizem ser o meu Senhor Meu ser não aceita o que está na tela É falsa a inspiração do pintor Não creio, não creio Num Cristo vencido Cheio de amargura Semblante de dor Eu creio num Cristo De rosto alegre Eu creio num Cristo Que é vencedor Um dia também Eu verei face a face Sim, assim eu creio Pela minha fé Oh, aleluia Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Queria saber como era seu rosto Embora eu sinta que era muito lindo Inspirava fé E também confiança E dava a todos um gozo infindo Um dia também Um dia também Eu verei Eu verei face a face Eu verei face a face Eu verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Assim como você Eu me sinta a face Eu vou me sinta a face Eu lhe sinta a face Eu vou me sinta a face Eu vou me sinta a face Assim como o sol que vem pela manhã, como o vento que insiste em soprar, é o desejo do coração de Deus por nós. Com um arco-íris que desfaz em nossas vidas os temporais, ouça o Deus me dizer vai em paz, realize os sonhos. Os sonhos de Deus jamais envelhecem, os sonhos não morrem, sempre permanecem. As vezes no lugar que a gente não conhece, se a fé é real, o sonho acontece. Os sonhos de Deus jamais envelhecem, os sonhos não morrem, sempre permanecem. As vezes no lugar que a gente não conhece, se a fé é real, o sonho acontece. Como o filho que abraça o pai, em meu quarto eu oro e adoro, ó Deus. Ele é fiel como a chuva que cai, sempre traz novidades. Posso correr sem se cansar e brincar com a chuva que cai, agora é só mergulhar no rio, encontrar meu tesouro. Os sonhos de Deus jamais envelhecem, os sonhos não morrem, sempre permanecem. As vezes no lugar que a gente não conhecem, as vezes no lugar que a gente não conhece, se a fé é real, o sonho acontece. Os sonhos de Deus jamais envelhecem, os sonhos não morrem, sempre permanecem. As vezes no lugar que a gente não conhecem, as vezes no lugar que a gente não conhece, se a fé é real, o sonho acontece. Os sonhos de Deus jamais envelhecem, os sonhos não morrem, sempre permanecem. As vezes no lugar que a gente não conhecem, as vezes no lugar que a gente não conhece, se a fé é real, o sonho acontece. Acontece 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 Sai da caverna, não se desespere Confia, mas espera em Deus E Ele vai agir Não te preocupa, Deus está contigo Sonda o teu coração, Deus não te esquece, não Deus vai mudar a tua vida Deus vai mudar a tua vida Vai curar tuas feridas Vai curar tuas feridas Tua angústia terá fim E você vai prosseguir Sai da caverna Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna, não precisas ter medo Ninguém vai te tocar Deus não vai te abandonar Não fique triste, a vitória está tão perto Mesmo em meio ao deserto Mesmo em meio ao deserto A fonte vai estar Deus vai mudar a tua vida Deus vai mudar a tua vida Vai curar tuas feridas Vai curar tuas feridas Tua angústia terá fim E você vai prosseguir Sai da caverna Sai da caverna Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Eleva os meus olhos para os montes De onde me virar De onde me virar O meu socorro Meu socorro vem do céu Meu socorro vem de Deus Ele é meu guarda fiel Se passares pelas águas Se passares pelas águas Não vai se afogar Se passares pelo fogo Chame-te no laderás A seus anjos Dar a voz É o teu respeito Para em todos os seus caminhos De guardar Ele foi com Daniel Lá na cova dos leões Ele foi com José Naquela prisão Com Sadraque e Mesaque A B de negro Naquela fornalha Com ele Com Ele estava Com Sadraque e Mesaque Se passares pelas águas Não vai se afogar Se passares pelo fogo Chame-te no laderás A seus anjos Dar a voz De ao teu respeito Para em todos os seus caminhos Te guardar Se passares pelas águas Não vai se afogar Se passares pelo fogo Chame-te no laderás Não, não A seus anjos Dar a voz De ao teu respeito Para em todos os seus caminhos Te guardar Guarda fiel Meu guarda fiel Guarda fiel É o Deus de Damião Guarda fiel Meu guarda fiel Guarda fiel É o Deus de Israel Ele é o guarda fiel Do seu povo É o Deus todo poderoso É o Deus de Deus É o Deus de Deus Arquidado Você se lembra que a Deus tudo pediu Por aquela bênção e até conseguiu Era feliz, valente e lutador Mas não entendes como tudo acabou Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você Tudo que tinhas foi Deus quem te deu Era tão feliz, glorificava a Deus Destemido, valente e lutador Mas não entendes como tudo acabou Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir Ele não vai, não vai conseguir não Se o que acabou vai em seu coração Te maltrata tanto que decepção Você já fez de tudo pra você Você já fez de tudo para se perder Acha que ao fim não sabe o que fazer Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você Deus dará de volta tudo pra você O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir Não vai conseguir Não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir Não vai conseguir Não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas em nome de Jesus não vai conseguir Sei, é bem assim O medo chega e a aflição Destrói as bases que sustentam o coração Sei, é bem assim É tão difícil suportar O medo, a dor e essa lágrima no olhar Não sabes mais o que fazer Nem mesmo para onde ir A única certeza é que chegou ao fim Mas se Deus mudou a minha vida Também vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho Para morrer por nós em voo outrora Derramou seu sangue carmesim Por você e também por mim Você não nasceu para sofrer Hoje Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do poço Te ver, quer te fazer um passo novo Vai mostrar para todos os teus inimigos Que Ele sempre esteve contigo E eles irão te olhar E vão dizer Como é que isso pode acontecer? Ele estava caído, derrotado Hoje está de pé, fortificado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere Mais que vencedor Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere Mais que vencedor Se Deus mudou Se Deus mudou a minha vida Ele vai mudar a tua história Deus não deu Seu único filho Pra morrer por nós Em forma outra hora Derramou seu sangue carmesim Por você e por mim Você não nasceu Pra sofrer O meu Deus Vai te fazer feliz Vai te arrancar Do fundo do poço Te erguer Te fazer um vaso novo Vai mostrar pra todos Os teus inimigos Eles sempre estevem contigo E eles irão te olhar E vão dizer Como é que isso pode acontecer Estava caído Derrotado Hoje está de pé Fortificado E você vai cantar Vai cantar E você vai cantar Do outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere Muito mais que vencedor Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele prometeu Se considere Muito mais que vencedor Você é o vencedor Você é o vencedor Rezore o nome do Senhor Você é o vencedor O Senhor é o vencedor O Senhor é o vencedor O Senhor, bendice, oh minha alma, o Senhor, por tudo que te aceita em minha vida, bendice, oh minha alma, o Senhor. Meu coração alegre está, pra sua voz ouvir, Senhor, e pra te adorar, meu coração alegre está, pra sua voz ouvir, Senhor, neste lugar. Eu te agradeço, pelo seu amor, pela tua graça, pelo teu favor, eu te agradeço, pelo teu amor, que jamais terás fim, tu és tudo pra mim, meu Senhor. Bendice, oh minha alma, o Senhor, por tudo que te aceita em meu viver, Bendice, oh minha alma, o Senhor, por tudo que te aceita em meu viver, meu coração alegre está, pra tua voz ouvir, Senhor, e pra te adorar. Meu coração alegre está, pra tua voz ouvir, Senhor, neste lugar. Eu te agradeço, pela tua graça, pelo teu favor, eu te agradeço, pelo teu amor, que jamais terás fim, meu Senhor, que jamais terás fim, tu és tudo pra mim, meu Senhor. Quero sempre te louvar, seja aqui onde for, eu nasci pra te adorar, meu Senhor. Meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor, tu és tudo pra mim, meu Senhor, meu Senhor. Tu és tudo pra mim, meu Senhor, meu Senhor. Parece escuro, não encontro respostas. Eu quero te darás, eu quero te darás, eu quero te darás, eu quero te darás, eu quero o teu sim, mas o teu não já me consola. Não vou fugir dos teus planos, pois o projeto é teu, meus olhos são limitados, infinitos, somos teus. Se for sim eu obedeço, se for não eu obedeço Se for espero eu obedeço, se for ouvir tua voz eu obedeço Conhece o fim e o começo, me livra dos laços do fracasso Eu não mereço tanto amor assim, mas escolho te obedecer Até o fim Abro mão das minhas vontades, abro mão da minha carne Abro mão da minha opinião, abro mão, abro mão Estou firme nas tuas promessas e o meu coração jamais contesta Reduzio o que não te alegra Abro mão, abro mão, abro mão das minhas vontades, abro mão da minha carne Abro mão da minha opinião, eu abro mão, eu abro mão Estou firme nas tuas promessas e o meu coração jamais contesta Renuncio o que não te alegra Abro mão, abro mão Se for sim eu obedeço, se for não eu obedeço Se for espero eu obedeço, se for ouvir tua voz eu obedeço Conheces o fim e o começo Me livra dos laços do fracasso, eu não mereço Tanto amor assim, mas escolho te obedecer Até o fim Abro mão, abro mão das minhas vontades, abro mão da minha carne Abro mão da minha opinião, eu abro mão, eu abro mão Estou firme nas tuas promessas e o meu coração jamais contesta Renuncio o que não te alegra, abro mão Renuncio o que não te alegra, abro mão, eu abro mão Abro mão das minhas vontades, abro mão da minha carne, abro mão da minha opinião Eu abro mão, eu abro mão Estou firme nas tuas promessas e o meu coração jamais contesta Renuncio o que não te alegra, abro mão, eu abro mão Eu abro mão, eu abro mão, eu abro mão, eu abro mão Eu abro mão, eu abro mão, eu abro mão Quando as forças se acabam E quando o sonho se vai Quando os problemas sufocam E o mundo me atrai Eu acredito Que o Senhor tem sempre o melhor pra mim No mais profundo do abismo Ele ouve a minha voz Voz que clama Voz que grita Voz que chama por socorro Chama por socorro Voz que chama por socorro Voz que chama por socorro Chama por socorro Quando as forças se acabam Quando as forças se acabam Ele ouve a minha voz Ele ouve a minha voz Voz que clama Voz que grita Voz que chama por socorro Chama por socorro Voz que clama Voz que grita Voz que chama por socorro Voz que chama por socorro Voz que chama por socorro E levo os meus olhos para os montes De onde vem meu socorro E o meu socorro desde Deus Que fez o céu ser a terra Não temerei, porque eu sei que Ele me ouve Voz que grama, voz que grita Voz que chama por socorro Chama por socorro Voz que grita Voz que grita Voz que chama por socorro Chama por socorro Obrigado, Deus Porque eu sei que o Senhor sempre me ouve Obrigado, meu Deus Amém 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 Não Não vai terminar assim Eu sei que Deus tem mais pra mim Parece que agora é mais difícil de lutar Mas eu já fui tão longe Não dá mais pra voltar Deus me chamou para viver coisas maiores Deus me chamou para viver coisas maiores Eu sei que Deus tem mais pra mim Não, não vai terminar assim Eu sei que Deus tem mais pra mim Não, não vai acabar aqui Eu sei que Deus tem mais pra mim Parece que agora é mais difícil de lutar Mas eu já fui tão longe Others não dá mais pra voltar Deus me chamou para viver coisas maiores Deus me chamou para viver coisas maiores Deus me chamou para viver coisas maiores Maiores, maiores Deus me chamou Para viver Coisas maiores Quando eu pensava Que era o fim Começou tudo de novo Pra mim Malhando o trigo No lagar Pra ninguém mais Me saquear Foi quando Deus Me levantou E me falou Eu te chamei Para viver Coisas maiores 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 O que o olho não ouviu O que o ouvido Não ouviu É o que Deus Preparou Para mim O que o olho não vê O que o ouvido Não ouviu É o que Deus Preparou Para mim O que o olho não ouviu O que o ouvido Não ouviu Não ouviu É o que Deus Preparou Para mim Para mim Não Não vai terminar Assim Eu sei que Deus Tem mais Tem mais E te Fecha os seus olhos Levanta a sua mão Ele Não�� Não tenhas medo Em Deus Espera Que vem chenos Jesus irá Porque te abates Amém Porque vem cedo Jesus irá Mais uma vez Porque te abates Vire para a pessoa que tá do seu lado agora Segure na mão dela agora Diga sim pra ele, você não pode desistir Diga pra ela, você não pode desistir Porque é maior aquele que está contigo Do que aquele que está no mundo Jesus quer te dar vitória Jesus quer te levantar Ora e me canta, pode continuar Sinta a glória de Deus agora Sinta o bálsamo dele aí Chore na presença dele Porque ele está enxugando as suas lágrimas Ele está respondendo com fogo agora Não importa, não importa o que está acontecendo na sua vida É vitória de Deus É vitória de Deus É vitória de Deus Receba o refrigério dele Receba a graça dele Receba o redorbo dele, igreja Pra continuar caminhando Adore, adore, adore Ele está contigo Ele está contigo neste vento Ele está contigo nas tafornárias Oh, aleluia Jesus virá Levanta a sua mão comigo e adora O rei dos reis e o senhor dos senhores Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou o Big Bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que é o Deus a me guardar E eu Tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Na água da fonte da vida Antes que o anjo houvesse Ele já é, oh Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica, Deus Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica, Deus Ninguém explica Ninguém explica, Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica, Deus Ninguém explica, Deus E se duvida Ou se acredita Ou se acredita Ninguém explica, Deus Deus Dono de toda ciência Ninguém explica, Deus Ninguém explica, Deus E se acredita Ele já é, oh Deus Ele já é, oh Deus Ele já é, oh Deus E se revelou aos céus Ninguém explica, Deus Ninguém explica, Deus Ninguém explica, Deus E se duvida ou se acredita Ninguém explica, ninguém explica a Deus Ninguém explica, ninguém explica a Deus Ninguém explica, ninguém explica a Deus E se duvida ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica Deus Eu não sei Andar sozinho Com as minhas forças Eu não consigo Eu preciso ser guiado por ti Preciso ser ajudado por ti Preciso ser alimentado por ti Senão eu não vou conseguir Sou como uma criança de colo Que precisa da mãe pra o alimentar Eu sou como uma criança de colo Que precisa ainda da mãe pra andar Eu sou como uma criança de colo Que precisa da mãe pra lhe proteger Eu sou como uma criança de colo Que precisa ainda da mãe pra criar Significando que eu sou Vulnerável às coisas do mundo E pai no teu colo seguro estou Me ajuda a prosseguir Com minhas forças eu não vou conseguir Mas com a tua força eu chego aí Com as minhas forças não consigo nem andar Mas nos seus braços eu vou caminhar Andando sozinho não chego a lugar nenhum Mas se o Senhor está comigo eu confio Se tu me abraçar Do outro lado eu vou chegar E o hino da vitória nós vamos cantar No céu nós vamos cantar O hino da vitória nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar O hino da vitória nós vamos cantar Quem vai cantar? Quem vai cantar? Quem vai? Quem vai? Quem vai? É mesmo assim, ó Significando que eu sou vulnerável às coisas do mundo E pai, no teu colo seguro estou Me ajuda a prosseguir Com as minhas forças eu não vou conseguir Mas com a tua força eu chego aí Com as minhas forças eu não consigo nem andar Mas nos seus braços eu vou caminhar Andando sozinho não chego a lugar nenhum Mas se o Senhor está comigo eu confio Se tu me abraçar do outro lado eu vou chegar O hino da vitória nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar O hino da vitória nós vamos cantar Enquanto eu chegar no céu O rosto do meu Deus eu quero ver E quando eu chegar lá em Israel Eu quero abraçar o dono do céu E quando eu subir acima das nuvens O grande Deus irá me conduzir Até a mesa da santa ceia E lá no céu ele vai me servir E quando eu chegar no trono de Deus E quando eu chegar no trono de Deus O mesmo Deus irá me julgar Ao ver as obras que eu fiz O céu inteiro ele vai me apresentar Filha, desse lado aqui Tu pode prosseguir Do lado de lá Você pode dançar Aqui na minha frente Tu pode passear O céu é teu É teu É teu É teu Lindo céu Eu quero ir pra lá Lindo céu E lá eu vou chegar Lindo céu E lá no céu Eu vou E a casa é o Deus de Israel Santo 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 Imagine esse coral Todos nós iremos cantar Eu vou subir Eu vou subir Quem vai subir Quem vai subir Jesus já vai voltar Essa igreja vai levar Adora 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 Santo 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 Todos nós iremos cantar No céu Nós vamos cantar No céu Nós vamos cantar No céu Nós vamos cantar O hino da vitória Nós vamos cantar Alguma Alguma mãe aí no meio Tem um filho menino Aleluia Alguém tem aí pra me emprestar Me empresta ele Menininho Um menino Cadê ele Vem cá Vem cá Vem cá Tem um menininho aí Traz ele aí Não é muito pequeno Ele é muito bebê Não tem Pega ele e põe aqui em cima Tem que ser menino Menina não Alguém consegue me arrumar uma cadeira aqui Uma cadeira rapidinho Uma cadeira aqui Rapidinho Rapidinho Olha ali Camisa verde Vem cá Vem cá Eu estou sentindo a glória de Deus Tão grande aqui Nesta igreja Sabe qual Já colocou lá Já colocou a cadeira lá Já colocou Já colocou Isso Vem cá Oh aleluia Se eu fosse você Eu adorava Aleluia A Bíblia diz que Deus é tão grande Que ele senta no trono Chama as estrelas pelo nome E elas aparecem perante ele A Bíblia diz que Deus é tão grande Que ele faz conchinha com a mão Pega água do oceano Então imagina lá do céu Deus olhando pra mim Deus olhando pra você Era pra ter dado um glória a Deus Bem alto Aleluia Mas eu vou mastigar Só pra você dar glória Vem de trás de mim Vem de trás de mim É por isso que a família ainda não caiu Porque quem vai na tua frente É o teu Senhor É por isso que a empresa não desabou Porque quem vai na tua frente É o teu Senhor É por isso que o diabo Não te matou Porque quem marcha na tua frente É o teu Senhor A macumbaria vai chegar Mas Deus vai quebrar Quem manda na tua casa É o grande Pega Se prepare Aí você conseguiu vencer o pecado Conseguiu vencer o adutério Conseguiu vencer a fornicação E conseguiu chegar em Sião Tem um anjo te guardando bem na porta E o nosso Deus está sentado no trono Imagina a cena que vai acontecer Eu quero ver ele fazer isso com você E quando eu chegar no céu O rosto do meu Deus eu quero ver E quando eu chegar lá em Israel Eu quero abraçar o dono do céu E quando eu subir acima das nuvens O grande Deus irá me conduzir Até a mesa da santa ceia E lá no céu ele vai me servir E quando eu chegar no trono de Deus O mesmo Deus irá me julgar Ao ver as obras que eu fiz O céu inteiro ele vai me apresentar Desse lado aqui Tu pode prosseguir Do lado de lá Você pode dançar Aqui na minha frente Tu pode passear O céu é teu É teu É teu Lindo céu Eu quero ir pra lá Lindo céu E lá eu vou chegar Lindo céu E lá no céu Eu vou cantar a santa vez em Israel No céu Nós vamos cantar No céu Nós vamos cantar No céu Nós vamos cantar O hino da vitória Nós vamos cantar Levante a mão E aplaude a Jesus Porque ele é tímido de toda honra Toda glória E de todo louvor É agradecido ao nome do Senhor Tem gente ainda que não sentiu Tem gente que não sentiu ainda O céu está olhando Deixa eu te falar uma coisa Abre o teu coração Abre a tua boca pra adorar ele Ele está aqui Adore o grande Deus falou a Abraão Sai da sua terra E vai pra um lugar Que eu te mostrarei De ti eu vou fazer Uma grande nação E o teu nome E o teu nome engrandecerei Olha as estrelas no céu Tu podes contar Olha para a areia na praia Assim será Inumerável Inumerável A sua descendência Será pai de multidões Assim farei contigo Meu servo Abraão 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 creu Nas promessas de Deus Abraão creu Ele não duvidou Da chamada do Senhor Em sua vida Em tudo Deus abençoou Abraão creu Abraão creu Nas promessas de Deus Abraão creu Ele não duvidou Abraão creu Da chamada do Senhor Em sua vida Em tudo Deus abençoou Olha as estrelas no céu Tu podes contar Olha para a areia na praia Assim será Inumerável A sua descendência Será pai de multidões Assim farei contigo Meu servo Abraão Quem te abençoar Abençoado será Quem maldiçoar Maldiçoado será Ser fiel Em minhas promessas Em ti serão benditas Toda a família da terra Em ti serão benditas Toda a família da terra Fim Firme nas minhas promessas Filho meu Nunca Vou te deixar Não, 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 não Nem te desamparar Não parar Não parar Não, 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 não Não parar A CIDADE NO BRASIL Sinto a graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir Sinto a graça, o que seria de mim? Sim, Deus Pois o bem que eu quero fazer não faço E o mal que eu não quero, esse sim Acabo cometendo Em meu ser Militam carne e espírito Em uma guerra infindável A qual eu não me rendo Pois meu corpo Já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim Apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante ao meu interior Tenho prazer na tua lei Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E eu passo a ser Livre pra viver A tua vontade Em te conhecer Todo o meu ser Se enche de bondade E reina O Espírito Sobre a carne Então liberta-me de mim Eu quero ser a tua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne O Espírito Eu tenho um Deus Que não vai deixar essa luta me matar O desespero me tomar Por mais pressão que esteja a situação O controle ainda está na palma de Tuas mãos O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide E o produto da oliveira amita Todavia eu me alegrarei 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 O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide E o produto da Oliveira me dá Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide E o produto da Oliveira me dá Todavia eu me alegrarei 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 Quem nunca pensou em desistir Quem nunca pensou em parar Mudar todos os planos de uma vida Deixar tudo pra lá Quem nunca cogitou sair de casa Abandonar os sonhos no caminho Como folhas secam No vento sem direção Virar um mandarelho Às vezes as portas se fecham Às vezes as lágrimas rocam Às vezes as luzes se apagam E o que se perde não volta O que fazer? É quando no fundo do poço Perguntas ficam sem respostas É quando a vitória não chega E se conhece a derrota O que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar quando não há recursos É adorar quando não há recursos É adorar a Deus quando lhe falta tudo É adorar acima de tudo É adorar acima de tudo Adore a Ele É adorar quando a dor te consome E adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus quando lhe falta tudo É adorar a Deus quando lhe falta tudo Quando lhe falta tudo Amém Eu te peço, meu Senhor, vem me ajudar Pra falar do Seu amor às multidão Eu te peço, Santo Espírito, vem me guiar Me ajuda, Senhor, a fazer missões Manda avivamento sobre cada vida A unção do primeiro amor Como foi na igreja primitiva Manda avivamento sobre cada irmão Como foram os primeiros cristãos Aviva, Senhor, a Tua obra Em meio dos anos venho te ficar Aviva, Senhor, a Tua obra Manda avivamento de convenção de almas Sobre este Brasil Manda avivamento de convenção de almas Que a força do pecado enfraqueça E nos corações brota o verdadeiro amor Pois feliz é a nação Cujo Deus é o Senhor Aviva, Senhor, a Tua obra Aviva, Senhor, a Tua obra Manda avivamento de convenção de almas Sobre o meu Brasil Sobre o meu Brasil Aviva, Senhor, a Tua obra E no meio dos anos E no meio dos anos venho te ficar Aviva, Senhor, a Tua obra Aviva, Senhor, a Tua obra Manda avivamento de convenção de almas Sobre o meu Brasil 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 Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és Em teus braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti, confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro Num lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Quero ver Quero ver Pai, eu amo Tua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Deus Confio em Ti Confio em Ti Quero ver Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro Onde eu Te encontro Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Pois a Tua glória Pois a Tua glória Quero ver Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Ahn Que Tua De perto Só assim eu não me sinto só Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em Ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle Então esconda no teu coração Me amare a Ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir da Tua vontade Pra mim eu sei Que vai ser difícil Mas Você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Eu vou descansar Me lançar No Teu amor No Teu amor No Teu amor No Teu amor O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão Amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão Amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar O tempo não pode apagar O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir Vai ser difícil Eu sei Largar tudo por você Mas eu sei Que quando eu pensar Em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil, eu sei Vai ser difícil, eu sei Vai ser difícil, eu sei E eu sei Que quando eu pensar Em desistir Você estará ao meu lado Você estará ao meu lado Me segurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ser difícil, eu sei 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 Largar tudo por você Mas eu sei Que quando eu pensar Eu sei Que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará Então vem E aqueda a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Energir Me chamar praрон Me chamar pra perto Só assim eu não me sinto só Vem, vem, me acerta a minha alma Faz o coração ouvir Tua voz Me chamam pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo o que eu preciso está em Ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Se Ele não se esqueceu de Ti Não Não Ele nunca desistiu de Ti Espere em Deus Confia em Deus Confia nele Espere em Deus Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Espere em Deus Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Espere em Deus Espere em Deus em perch Por que está batida por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Espere em Deus Espere em Deus Espere em Deus Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em Ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Deus mais uma vez segura em minha mão Minha alma aflita pede Tua atenção Cheguei no nível mais difícil até aqui Me ajude a prosseguir Quando penso que estou forte, fraco eu estou Mas quando reconheço que sem Ti eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis Me torno vencedor Estou sentindo minhas coisas indo embora Mas Tua presença me renova nessa hora Vem, Senhor E me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano, não consigo ser perfeito Vem, Senhor Vem, Senhor E me leva além Deus mais uma vez segura em minha mão Minha alma aflita pede Tua atenção Tua atenção Tua atenção